Olá, este é o quadro Evangelizando em Cordel. O evangelho de hoje é Mateus 9, 32 a 38. A messe é grande, mas os trabalhadores são pouco. A messe é muito grande, poucos os trabalhadores. Jesus diz para pedir por mais colaboradores. A plantação já foi feita, para ajudar na colheita, precisa de coletores. Os evangelizadores pedem colaboração. Neste cenário, Jesus convida a oração, manda o povo fazer prece, pedir ao dono da messe mais gente para a missão. A nossa situação não é muito diferente. Hoje evangelizar, no nosso tempo presente, a palavra proclamada não está ultrapassada, se faz constantemente. No mundo atualmente, a palavra é negada. No mundo dos descartáveis, a palavra é descartada. Jesus hoje diz a gente, a messe está diferente, messe digitalizada. Cordel do professor Jorge Oliveira, da Rede Pública de Quixadá, autor do livro Oração em Poesia, nosso pão de cada dia. Lido pelo Diáculo Artur Pinheiro, da Igreja Católica Apostólica Brasileira e Cabe. Este quadro tem o apoio do Instituto Calumbi de Educação e Cultura. Nosso contato é 859-885-30277. Tenhamos um dia na paz de nosso Senhor. Amém. Amém.